Zaca na voz, ZP Cria, Avanx, Bjork Gang, San Josef Não penta que não dá mano, não dá, tá ligado? Sem muito esforço ó Sem muito esforço com as marri de bossa que eu posso do fundo do poço Calma só grinha não vou fazer mal só quero tua filha um almoço Com as prata mais cara que eu provo e pago e se eu gosto eu já boto no bolso Nem penso nem falo só vejo e chato tipo os que foto no bolso E é sim, sim, babim, sim, bolou, licente, tleowin E é verdinho do green de folga, é claro, eu bebi sim E é vintinho pra vim, não enrola que o pav é curtinho E é sim, sim, babim de folga, é claro, eu bebi sim Kuririn, sabe que não é karaoke, piolho, karate, eu tô de board de skate Namaste, calma aí, ô comadre, não vou roubar teu Samsung Eu tô de boa de iPhone Work game, convoca a zaca, word man Beat, gole, fum, bris, life, love, love, zaca, show, talk, 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 é o book bang Pensa bem, que a mente que mente não pensa bem O que que pensa, pensa além, minha mente pensa que nem ninguém Ei fi, tudo bem, ao infinito e além Amanhã talvez de Mercedes-Benz, meu bem Fé, fera, olha as vela, boto nela, like new era Todas são minhas, quando eu quero, querem o mel, eu sou a coméia Debochando, o olho que convoca, fé pra isso, pega a cota, passa a frota, uh Hoje o pai tá feito, solta as notas, tá com a forma, salsa, salsa, su, su, pega nada Tá na 10, faz socorro, fuma, hum, tá maneiro, né? E um de ladinha, só motorizada Maluco sinistro, se vira no corre, dobra a quina, faz a ponte no caixa, bate a volta na entrega Do money, passa os dias, some geral perguntando aonde, vai saber de tudo e nessa rola Até fuga dos hominária, fato é tipo um filme, mas nem pega nada Variando, simbre a vida na levada Não aprende sozinho, vai aprender na marra Tipo o Zaca, com o flipinho na escada Entra nessa dança, pula nessa bala Blunt, Rob, Smoke, Wild, Kif, Kank, Kanshi, Katia, Gangue, Grande, Fechamento, Joga, Fácil, Fecha, Fumaça Blunt, Rob, Smoke, Wild, Kif, Kank, Kanshi, Katia, Gangue, Grande, Fechamento, Joga, Fácil, Fecha, Fumaça E aí E aí E aí